Quando eu cheguei em Belém, a primeira coisa que me questionaram, você veio de um quilombo para morar em uma periferia? Eu fiquei muito pensando. Por que realmente eu decidi, cheguei e tive a oportunidade de todos os dirigentes poder escolher morar no centro, morar no apartamento, e eu optei por morar no Tapanã? Porque algo me motivava eu ir para o meio dos meus, com quem eu me identificava. Eu venho com o filho pequeno do meio rural e me enfiar em apartamento, nada contra de quem consegue morar, mas eu ia ter problema hoje com os meus meninos. E eu consegui me reconectar com o meu povo, meus filhos, meu marido, jogam em time de futebol só de gente que veio da roça, do quilombo, que está em Belém por algum motivo, de trabalho, de estudo. E chega aqui e a gente se reconecta de alguma forma. Eu acho isso muito legal. No ano passado, em outubro, nós fizemos o nosso Congresso Nacional da CUT, e nele nós criamos duas secretarias novas para dialogar com a realidade brasileira, que foi a de logística e aplicativos. Hoje nós temos 40 milhões de mulheres e homens do país que estão trabalhando na área ou de aplicativos e na área de cuidados. Então, precisa olhar para essa outra classe trabalhadora também. E que está nas periferias, a maioria, a grande maioria está nas periferias do Brasil. E, com certeza, aqui, onde a gente também está organizando e discutindo a organização do Sindicato de Aplicativo de Transporte. Então, essa foi a primeira secretaria. A outra, a economia solidária, porque há uma economia que gira fora, digamos, do mercado essencialmente capitalista, que é que ela se baseia na solidariedade. Quando a gente fala de periferia na Amazônia, a gente não fala só da periferia da cidade, nem só do campo. A gente entende a própria Amazônia como uma periferia. Uma periferia do Brasil e uma periferia do capitalismo internacional. E aí, recentemente, nesses nossos debates, a gente trouxe que a Amazônia... A gente sempre falava que a Amazônia é a periferia da periferia do capital internacional. Mas, na verdade, a Amazônia é o epicentro do capitalismo internacional. É onde melhor se reproduz o capitalismo, é onde ele mais consegue se aperfeiçoar e matar os nossos corpos. Seja pela bala, seja pelo garimpo, seja pela mineração, seja pelo agronegócio, seja pelo conflito. Então, esse lugar que a gente fala é um lugar muito simbólico da gente discutir hoje, que o mundo todo olha para a Amazônia com o olhar de uma nova colonização, de olhar como um novo lugar que eles vão poder sequestrar, entre aspas, carbono da atmosfera e garantir a sobrevivência deles nos lugares do norte do mundo. Então, trazer essa discussão para cá é muito importante.